. 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 Mas tá suave, chego e mano cê só lamenta Você é vinte e dois, a lã é ponto cinquenta Aí você vai vendo, já que você não pode Ponto cinquenta de longe, já toma um headshot Sabe qual é que é, aqui cê não dá bala Sniper escondido, só com uma bala Mas você não entendeu, a rima que incentiva Só com uma bala e você só tem uma vida Sou uma vida, mas meu chapa, aqui você tá de pose Em questão de rima, eu sou um calibre doce Mas isso aqui não vem na ocasião Batalha de improviso e não de pontuação Se você entende, Gustavo aqui te danifica Eu tiro sua mente e mando para retificar Quem sabe assim você pode até voltar, elaborar Mas você só vai desanimar Não vai desanimar, você é vacinão O corpo aqui que entra em degradação Não vai entrar em decomposição O clima tá quente, portanto seu corpo entra em ebulição Vai entrar em calefação Seis estados das matérias que eu cobro sua ideia Sua verdade é genérica, é sempre sintética Olha no meu olho, sua vida é cibernética E quando eu tô rimando eu vou causando arrepio O clima tá quente pra assassino A sangue frio e você não entende nada Se eu ver que eu não utilizo Se é ter uma bala e uma vida é tudo que eu preciso Ah, mas tá suave, vivo sem mistério Sangue frio entra no seu subconsciente Sub-zero, essa aqui é a fita Essa aqui é a diferença Com certeza ela rima, sempre com muita... É sub-zero, mas meu chapa, mantenha calma Me chame de Shamsung, vou roubar a sua alma Se você não entende, mas ela não vale nada Por isso a sua mente hoje vai ser propagada Não vale nada, mas vale a sua dor Não é questão de ter uma bala Bato na sua cabeça, depois, em um tambor Eu falo aqui, porque é roleta russa Bato na sua cara, viro a sua fuça Terminou a cabeça Ah, é verdade Cê tem que entender Que a seu olho é constante A sua visão é de bonão Que é eficiente Eu mudo a sua mente Esse óculos iluiu sua vertente Eu vou olhando que é olho no olho Só que depois eu olho pro seu corpo morto Sai em degradação, cê é vacilão Olho na sua retina, um baita vacilão Degradação, o bagulho é sério Cê é MC, meu chapa, cê trabalha no necrotério Aí cê tá tirando, só fica falando merda Por isso, mano, cê deu os dois lados da moeda Gustavo tá rimando, então aperte o rec Peita de futebol, e eu que sou o quarterback Se você não entende, moleque mais pesado E com certeza é o cara que tá mais preparado Ah, mas cala a boca aí Na moral, é quarterback Só que aqui você ainda não fez o touchdown Essa é a diferença, mano, fica na sua Com certeza a gente representa aqui a rua Sabe qual é que é a fita, mano? Chego aqui prosseguindo com certeza Perçoado, vim, vai tá suave Você não pode, aqui tá o moçador Demorou? Para aí com esse lero lero Cê quer vir com o papo que mata igual subzero Até porque a gente te ataca Intelecto e o time baraca Obama é um mato igual baraca Isso que você tem que entender, meu bem É certo que nas batidas nunca manda bem Então, não adianta nem se expressar nessa batalha Vocês dois é iluso Então, não anda bem Mas vou ter que comentar Não trabalho no necrotério Exceto que vou ter que fazer hora extra Naquele lugar, vou arrastar seu corpo Agora eu vou queimar Se tá queimar, cê tá chafando Não, faz hora, isso é de rima, meu chapa, cê tá precisando Fiquei, cê tá ligado Esse cara é meu fã Tante d'alfa, sou até um hammer-run Mas chapa, independente do que aconteça Faz um hammer-run que o taco volta e vira na sua cabeça Então fica na sua Com certeza faz, a gente representa a rua Representa a rua, demorou, a gente estava Mas o taco, exceto da essência, nós brincava Então fica na sua Você não entende isso, pois exceto cada rap Eu devia embora e pousar a desperdícia Ficou pra dois menos calor É isso mesmo aí, a essência do taco Cês ouviram, firmeza? Ninguém gritou nessa daí, acho que a gente vai ter que fazer pinto pra plateia de batalha de vinho E aí, rapa, quem tá pra rima de um moleque aqui? Os ABC tão evoluindo e a plateia tão estagnada, o que tá acontecendo? E aí? E aí? Rapaziada, rapaziada, depois vocês veem o vídeo lá, daí vocês entendem a gente. Seguinte, Laura, tá na sua responsa. 3, 2, 1... 1 a 0, Guijonão. Vocês, quem gostou da rima do Gu... Não, é, é sumir. Do Gu e do Jornão? Faz barulho! Perdão. Quem gostou da rima do Nico e do AF-19, faz barulho! Gu!